Ateu, saudade Florando, mamado, deitado no chão Jurei pra mim que não queria mais te ver Mas comprei uma Coca-Cola com seu nome Lembrei de você Coincidência ou não Jurei pra mim que não queria mais te ver Mas comprei uma Coca-Cola com seu nome Perdi o perdão Passeu, passeu saudade Passeu princesa Vortei na cidade, capotei na mesa Florando, mamado, deitado no chão Chamando o seu nome Perdi o perdão Jurei pra mim que não queria mais te ouvir Mas comprei uma Coca-Cola do seu nome Lembrei de você Pode ser impressionando Justo o estupular na rádio A nossa canção na verdade é um português Só que eu podia entender O que a letra falava era apenas adeus pra você Bateu, bateu saudade, bateu princesa Rotei na cidade, capotei na mesa Sorrã, mamado, aceitado no chão Chamando o seu nome pedindo perdão Bateu, bateu saudade, bateu princesa Rotei na cidade, capotei na mesa Sorrã, mamado, aceitado no chão Chamando o seu nome pedindo perdão Ei! Mando o seu amor amado E rodado em Curitiba Bateu saudade, bateu tristeza Mando o seu nome pedindo perdão Viver com o teu nome pedindo perdão Obrigado.